R$ 2.135,64. Esse é o novo valor do piso salarial dos professores. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. A repórter Carolina Becker tem mais informações. Olá Carolina, boa noite. Olá Ricardo, boa noite. A partir de agora, esse é o valor mínimo que os professores da rede pública da educação básica podem receber no país. O reajuste foi de 11,36%. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o piso passa a valer a partir de hoje. Ele vale para todos os professores da rede pública da educação básica que tem 40 horas de jornada. Ainda segundo o ministro Aloysio Mercadante, o salário do professor é um dos instrumentos para atrair os bons profissionais para a categoria. Entre 2009 e 2015 houve um crescimento real, quer dizer, acima da inflação de 46%. Um dos maiores crescimentos salariais para todas as categorias de trabalhadores. Ainda, segundo o ministro Aloysio Mercadante, é importante continuar melhorando a remuneração dos professores. Uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, com os estudantes concluintes do ensino médio, quando eles são perguntados se gostaria de ser professor da escola pública, só 2% manifesta o interesse. Então, se você não recuperar o salário e também não valorizar a função do professor na sociedade, nós não teremos, a médio prazo, uma melhora na educação pública. Então, o esforço de recuperação, de crescimento real do salário tem que continuar. Agora, o apelo que o MEC faz, o apelo que nós fazemos, é que, de fato, muitos municípios têm dificuldades que são sensíveis e alguns estados também. E que haja disposição de diálogo, de busca de negociação entre os sindicatos e esses governos locais e estaduais, para que seja pactuado, eventualmente, onde não há condições, com transparência, com acesso aos dados, uma política de pagamento do piso que seja compatível com a situação fiscal que os entes atravessam.